Música Buenas, tudo beleza? Aqui é o Leon e finalmente foi atualizado o Yuzu na sua versão de Android Trazendo aí algumas melhorias e algumas adições muito interessantes Vamos a elas então Foi adicionado agora o botão L3 e R3 ao overlay Como vocês podem ver ali no cantinho superior Ali, na verdade na metade da tela No lado direito, vocês podem ver ali acima dos botões E também acima do analógico direito ali o L3 e o R3 que foram adicionados Então isso aí também ajuda para alguns jogos Também foi corrigido os drivers Mesa Turnip em alguns dispositivos Snapdragon da série 800 Outrora, ou seja, antes tinha que utilizar alguns drivers específicos para alguns jogos e nem todos funcionavam Quando a gente tentava colocar um driver Mesa, simplesmente o jogo crachava e dava um grande travamento Agora não, agora foi corrigido aí e a gente pode utilizar em diversos jogos como mencionado na série 800 Melhorou também a precisão do aviso de memória RAM Agora ele avisa o quanto você tem de memória disponível e possa utilizar O recomendado, claro, é um celular que no mínimo tenha 8 GB Mas claro, quem tem um celular aí com uma maior quantidade de RAM Realmente pode desfrutar aí realmente uma maior qualidade dos jogos Como vocês podem ver aí, eu estou utilizando o jogo Mario Kart Uma resolução bem baixa Porque eu queria fazer um teste no Yuzu Depois de muito fuçar, eu consegui fazer funcionar com alguns macetinhos que precisa utilizar aí para fazer o Mario Kart Tem vários tutoriais no YouTube que explicam Então vocês podem acessar aí e justamente poder jogar esse grande jogo da Nintendo aí de corrida animada O Mario Kart via emulação pelo Yuzu Então a gente pode ver aí que, claro, depois de muitos Stuttrings do início do jogo A gente pode ver aí que realmente o jogo está funcionando de uma maneira até bem coerente Pegando em muitas partes 30 quadros por segundo E também ele incluiu as últimas alterações do Upstream Yuzu Que é a mesma do PC Então a gente pode ver realmente aí O emulador, depois de muito tempo Eles conseguiram corrigir a falha ali Dos drivers Que era algo muito importante para a gente tentar Usufruir do máximo do emulador E assim a gente pode tirar do máximo da emulação do Yuzu E claro, seguimos então acompanhando aí justamente Essa empreitada do Yuzu no Android Assim também como os outros emuladores que seguem sendo atualizados Bem, o que fica para nós aí de lição É aguardar os desenvolvedores irem atualizando e melhorando a sua ferramenta Claro que alguns jogos ainda tem muitos problemas Problemas de Crash e outros jogos À medida do tempo eles vão melhorando a ferramenta E vão trabalhando melhor os jogos Ou melhor a emulação, melhor a ferramenta Detalhe interessante também que a gente pode ver o quanto que progrediu rapidamente o Yuzu E a gente vê que realmente ainda Para muitos celulares tem muita margem Ainda de melhora Justamente nessa questão da emulação do Nintendo Switch Banda moçada Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui Mais um atualizou aqui do canal Sigam assistindo nossos outros vídeos Tutoriais, reviews e gameplays Que temos aqui no nosso canal De coração, um grandíssimo abraço a todos E até mais Tchau, tchau Tchau